Esse é o som do povo, Braga Aham, aham Diferenciado e acima da média Um evoque pro rolê Um isque e um cordão Blue label pra nós beber Isso que é ostentação Camarote só pra ver Fim com gatas, Mr. Gun Pede o que quiser pedir É o patrão que tá mandando Não importa o consumir O valor que vem da compra Não é todo mundo que tem Mais de um milhão na conta só Pra gastar só, só Pra gastar só, só Pra gastar só, só Pra gastar só, só Pra gastar só Teu dinheiro não foi feito pra guardar Só, pra gastar só, só Pra gastar só, só Pra gastar só, só Pra gastar só Pra gastar só, só Pra gastar só Pra gastar só, só Pra gastar só, só Porque o dinheiro não foi feito pra guardar só Não foi feito pra guardar só Esse é o som do povo, Braia A culpa é de Ricardo Moura e Rafael Moura Diferenciado e acima da média Uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh